Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Adenius TV. Eu quero desejar a você e a sua família um ótimo final de semana na presença do nosso Deus. Lembrando que esse programa é um jornal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Aqui você se mantém informado das festividades da igreja e acompanha exclusivamente um pouco do que aconteceu. E eu começo mostrando o aniversário de 59 anos do coral e orquestra Doce Harmonia no Templo Central. Foram dois dias de festa com o tema, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, baseado em Mateus capítulo 25, verso 6. 140 coristas, 114 músicos e 161 alunos da Escola de Música do Templo Central cantaram, tocaram um lindo louvor para a glória de Deus, onde pessoas também se renderam aos pés de Jesus e aceitaram-no como o único e suficiente Salvador. Foi um fim de semana muito especial e com muitas bênçãos para a glória de Deus. Veja. A glória de Deus, nome dos anjos teus e nós também. Adeus, nosso Senhor, Pai, filho e condutor, Podemos, nos ofertar? Sempre, sempre, amém. Poderê, poderê, E agora vamos para o pré-congresso de jovens da área 63 na Avenida Liberdade, coordenada pelo evangelista Samuel Levi, com o tema Decidi Viver por Fé. Os jovens se entregaram ao poder do Espírito Santo e adoraram a Deus de todo o coração. O evento contou com a participação de alguns cantores da igreja, como Elianai Silva e Ismael Silva. E para coroar o trabalho, Deus renovou vidas e salvou também. Que maravilha, não é? Acompanhe. 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 Ainda falando de pré-Congresso, agora nós vamos para a igreja no Totó, na área 46, coordenada pelo evangelista Fernando Campelo, onde o grande coral de jovens e adolescentes cantaram belos louvores, belos hinos e adoraram a Deus com muita unção. A presença de Deus foi tão grande que nos três dias de congresso, 25 almas se renderam aos pés de Jesus, bem como 18 batismos com o Espírito Santo. Glória a Deus! Vamos ver! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos para mais um pré-Congresso, agora na área 49, no Janga, coordenada pelo evangelista Cícero Conceição. Os jovens se empenharam para que esse lindo evento acontecesse e realmente foi uma bênção para a glória de Deus. Seguimos agora para a Petrolina, no Sertão do Estado, pastoreado pelo pastor Elci Ribeiro, onde aconteceu o 15º Encontro de Mulheres no Templo Matriz. O tema escolhido foi Gratidão, uma marca da mulher cristã, baseado em Salmos 103. Um batalhão de mulheres adorou a Deus por três dias, onde Deus se revelou e fez grandes coisas. Quem participou também da festividade foi o pastor Ailton Júnior, da igreja em Caruaru. Todos sentiram a presença do Senhor Jesus. Foi um culto abençoado. Vamos conferir. Vamos conferir. A lua vem se cometer E depois saiu Mas se é E é Deus E é Deus O rio Se sumir E é pra soltar E depois foi embora Mas se é E é Deus E é Deus Que não vai Que não vai Que não vai Mas tem que cheira Na hora esvada Ele não pende Não se arrepende Mas tem que ver A voz com a palavra Se apregar no coração E o Senhor É Deus 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 Que você vai Cantar Quem começou A boa volta É que é pra Lembrar O seu tempo E na hora Ele tudo cumprirá Mas nos céus E passa a terra Sua palavra Vamos para a festividade De 10 anos Do grupo jovem Ebenezer Jubileu de Estanho Na igreja em regeneração Na área 2 Coordenada pelo evangelista Sandro Firmino O tema da festa foi Senhor Grandes são as tuas obras Baseado no livro de Salmos 139 Verso 14 Órgãos Órgãos Visitantes Participaram da festa E Deus Se fez presente E toda a igreja Claro Se alegrou Acompanhe Música 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 Só tu és o dono do meu coração Dando os sonhos que tu vês para mim Meu maravilhado, digo, és-me a ti Quero adotar-te com o que teu amor Só o teu amor está aqui Que tu já está passando aqui Só o teu dono do meu coração E na congregação em rua Bernardino de Melo, área 26 Coordenada pelo evangelista Levi Azevedo A União de Adolescentes em Chamas Comemorou o seu segundo ano com o tema Senhor, mostra-me tua glória Baseado no livro do Êxodo, capítulo 33 E o verso 18 Vamos acompanhar A União de Adolescentes em Chamas A União de Adolescentes em Chamas Na mesma área 26 Teve o 21º aniversário do COI Joias Preciosas As crianças cantaram, recitaram jogral E se alegraram na presença de Deus Foi um culto muito animado E sete crianças aceitaram a Jesus Como o único e suficiente Salvador Que bênção, vamos acompanhar A União de Adolescentes em Chamas A União de Adolescentes em Chamas A União de Adolescentes em Chamas Vamos agora para Prazeres, área 35 Coordenada pelo evangelista Geraldo Jaime Onde ocorreu os seis anos da festividade do vocal Life Com o tema O Senhor é a minha força E o meu cântico Ele é a minha salvação Foi uma festa linda Com órgãos convidados E a igreja repleta de adoradores Ainda na área 35 Do evangelista Geraldo Jaime No alto Nova Vida, Guararapes O fim de semana teve outra festividade Os dez anos do grupo jovem Louvor Arte Que contou com a presença de cantores E órgãos convidados Vamos conferir Vamos para o vigésimo pré-congresso de jovens Da Igreja Polo em Água Fria Na área 21 Que é coordenada pelo evangelista Paulo Fernando Com o tema Jovens Vivendo Pela Fé Os jovens se encheram da presença de Deus Declararam que só Ele é o Senhor E passaram um fim de semana abençoado Foram três dias de bênção E que ficará marcado com tudo que Deus fez naquele lugar Teve vários pregadores enviados pelo Templo Central Geograal recitado pelos jovens E muita, muita adoração Agora na área 67 No terminal Guararapes Mais pré-congresso de jovens Coordenada pelo evangelista Jaziel Marques A igreja de Guararapes Se encheu da presença de Deus E escolheram como tema Decidi viver por fé Baseado em Hebreus capítulo 11 Versículo 27 Foram cultos abençoados Onde todos sentiram a presença de Deus E vidas aceitaram a Jesus como salvador Olha só que bênção Acompanhe Quem quer o Jesus O céu vai aparecer E todos os joelhos se mostrará E toda a língua confessará A igreja será revagada No piscado em olhos Acontecerá Mas a igreja será revagada No piscado em olhos Acontecerá E a igreja será revagada E para finalizar Vamos agora para São Lourenço da Mata Na congregação em Barreiras Área 5 Que é coordenada pelo pastor Cândido de Freitas Lá as famílias se alegraram Com mais um culto da família Foi um culto com bastante aprendizado Das sagradas escrituras E a presença de Deus, é claro Foi tremenda Glória a Deus Que bênção E se você também quer ver sua congregação Aqui no AD News TV Mande para o nosso WhatsApp Fotos, vídeos Através deste número Que está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo Você pode também marcar a nossa página Nas redes sociais Nas postagens do Instagram E teremos o maior prazer de compartilhar O seu conteúdo O endereço está passando na tela Arroba AD News Oficial Muito obrigado Por sua audiência Continue acompanhando A programação da Rede Brasil De comunicação Que é claro Tem sempre o melhor Para você e para toda a sua família Até o próximo AD News TV Música 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 Legenda Adriana Zanotto